O que puxou isso? Seu pilantra O Piazinha aí ficou bravo Alô Oi Oi, quem é? Quem que você acha que é? O amor da sua vida Opa, Codinha Como é que você tá? Bão? Eu estou bem, minha querida E você? Tá bem, minha querida? Aí, tem nosso subir embolado, né? Pra daqui a pouco, né? É, pois é Eu ia ligar pra ver se realmente vai rolar Vamos, vamos, vamos Agora, só que como? Tô na correria, vamos marcar Aí, meia-noite, gostou? Meia-noite Meia-noite Pega a visão Show, meia-noite não, onze horas Meia-noite é muito longe, onze horas, daqui dezessete minutos Chama ou tô novinha pra nós fazer a sacanagem Certo? E você achou a outra garota? Não procurei, tu não tem não? Fácil aí? Tipo assim, não que a mulher seja fácil Mas, tipo assim, que ela queira ir pro bagulho, entendeu? Eu não tenho parceirinhas aqui Tá, eu vou tentar dar um jeito, entendeu? Pra gente fazer o bem bolado Fechou? Mano, eu não reparei o carro Porque o carro tá aqui barato de novo, véi Tá bom? Beijo, gatinha É nóis Beijo, gatinho É nóis Será que minha mulher tá aqui na cidade também? Aí, Piazinho, tá me ouvindo? Cara, eu não tô conseguindo clicar no WhatsApp O que que tá acontecendo? Mano Ih, Piazinho O celular não tá saindo da mão Que isso, véi? Ih, como que você puxou daquele jeito lá, cara? Não me ensinaram a sair na escola, não, mano E meu kit consumiu E meu kit consumiu Piazinho, vai embora não, cara Gostei do seu, mano FHZ, você tem kit? Não Passa aí pra mim Como é que meu carro Quebrou, tropa? Eu tenho um pneu, só Não tenho um chaco Não, pneu eu boto aqui, tá suave Aí, se meu carro quebrar de novo Vou ficar puto, hein, tropa Sério mesmo Tô ouvindo nada, bota o fé Tá te chamando de Piazinho Chaco, eu não tô nem ouvindo Ele não tá te ouvindo, não Ele falou Ele quer comer, Bica Fala que ele vai ficar com fome Cara, se eu desmaiar isso aí Dá um B.O., mano Se desmaiar, vai pro hospital Se eu desmaiar isso aí Dá um B.O., cara A favela fica até pequena, mano Esse cara não tá entendendo A noção do perigo, né, rapaziada? Toma chá Véi, eu não sei o que tá acontecendo Eu acabei de reparar o carro O carro voltou quebrado Tô botando os pneus Os pneus tá furando Eu tô ficando nervoso, galera Sério mesmo Ô, Piazinho mal criado O jogo vai virar, cara O jogo vai virar E esse ajuto de ser ajudado, mano Tem que pagar, viado Tem que pagar ele, viado Tu roubou o bagulho, viado Oi? Tu roubou o bagulho O dinheiro agora Tu vai ter que pagar, viado Mano, eu não roubo ninguém, mano Ainda mais na praça, cara Esse mal criado vai ficar aqui um bom tempo, galera Até ele pensar nas atitudes da consequência Já tá quantas mina, BK? Pô, tem então duas, né Tô querendo aumentar aí o limite, entendeu Só que Tá foda Deixa eu ligar aqui pra Nick Boa, Nick tá na cidade Oi, moizão Como é que você tá? Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Ué, quem é? Ah, tava ruim Ah, não, mano Tá me confundindo, é sério isso? Sério, tava ruim Não, tava ruim Tá de sacanagem, né Tia Pô, tô Foi mal, é Acordei agora, entendeu Não te dei um salve, tá ligado Fiquei com saudade Ah, entendi Ontem deu aquele problema, né Nossa, que bem É, um problemão Como é que você tá? Tô bem, e você? Ah, tô bem Também melhor agora, né Escutando essa vozinha Caraculho, é o esperto Vai botar um anúncio Dá um in na saída da nossa favela Pra toda vez que nós sair Nós olhar, né Pilantrinha E aí, o que foi? Não, só pra ligar Que eu tô com saudade Perguntar onde você tá Que eu queria te dar um linguinha Tá ligado Eu tô aqui no Negócio de café De gato Ah, tá Beleza Se quiser me esperar aí Já já eu vou aí Pra te dar um beijinho Linguinha Zinho Tá bom Gostosinho, tá bom Beijo, minha gatinha Tchau Um beijo Boa Aí, ó Chegaram Olha só M8 Pecinha Mandou cinco reais Be feita Tem como você Me desmame Meu nome é M8 Pecinha Cadê a minha namorada aqui? Meu Deus Quem é a outra? Nossa, tem que ter coragem Vem cá, minha vida É aqui, doutora Alô, quem é? Oi, minha vida Oi Vou te perguntar um negócio Te atrapalhei? Não Mente Não Não Não, você falou com uma vozinha Eu sou mansa Que parece que eu atrapalhei Não Não, não Atrapalhou não Tá bom Então Tá falando com quem? Oi, pode falar Eu quero te propor uma situação Pode falar, mãe Mãe? É, eu tenho mãe Você não sabia? O que que tá mãe? Oi, mãe Pode falar Você tá com alguém? Se eu tô com alguém, mãe Sim Tô com minha namorada Tá Tá, tá A Niki? Sim, mãe Aquela que eu te contei A Niki É, mãe Ah, entendi Beleza Então Deixa eu te propor Desculpa Deixa eu te propor uma situação Pode ser? Ah Pode, mãe E Nossa, tá muito Nossa, não poderia ser tia Não, mãe É muito Meu Deus Tá Pra não roubar meu carro Meu carro tá sem as três portas de novo Mas beleza Eu queria te propor Que A gente poderia ter um momentinho Eu e você Só E depois a gente fazer um trisal Show Sim Pode ser Pode? Pode Ok Beleza Tá bom Beijo Beijo, mãe Tchau Oi, vida Como é que você tá Calma aí Você tem que olhar pra não roubar o meu carro Peraí Peraí Meu carro tá sem três portas Que bomba essa Já reparei o bagulho Cinco Como é que você tá, não? Tá bem Ontem a Coda Falou mal de você pra todo mundo E tu ai Dois Linguinha Minha mãe me ligando Querendo falar comigo É Percebi Percebeu O que ela queria? Falar comigo Me ver Que? Que ela chegou Voltou hoje pra cidade Tava com saudade Ah Como é que tem que olhar meu carro Senão vão roubar Tá, tipo Vai ver ela? Daqui a pouco Daqui a pouco? É Ó Entendeu? Você tá em alguma tropa agora? Pode Por que não? Né? Tá Sim Entendi Então não Linguinha? E você? Você e eu? Então, é que eu tenho um negócio pra fazer agora Tá? Eita peste Tô Ocupada no momento Linguinha agora não? Mas a gente conversa Não, mais tarde Não, mais tarde É Vou lá que tão Tão me incomodando aqui Tá bom, meu amor Beijo Tchau Tá Foda Os caras estavam parados aí Já faz uma hora Também ajuda Também na escada Esse município Ele Ele Sim, sim, sim Cala Novinha É que eu tava perto da Entendeu? Eu tava perto da Entendeu? Aí também quebra Pô Aí como é que pô Eu tô falando Mãe pode disfarçar Tá ligado? Aham E esse carro? Oi? Não, peraí Subiu um carro aqui na doida Ué Ai meu Agora virou bagunça mesmo Viu? Agora virou até entrada papinha Nessa favela Pegazão É Vamos marcar aquela parada Pra Daqui uns 10 minutinhos Eu e tu lá no meu apartamento Pode ser Pode ser Sabe onde é que é a localização? Não Você me manda a localização Quando você estiver lá Você é louco Eu como Com saudade Entendeu? Fiquei só pensando No nosso momento hoje Era pra mim chegar E nós já Só que Pô Não rolou Tá ligado? Tá tendo QRR aqui Eu tô pra dar uma fugidinha Eu tô pra dar uma fugidinha Desse QRR Só pra ir rapidinho Tá ligado? Eu te falei Não dura muito tempo Rapidinho não Que também você não vai vir com pressa Vamos lá Calma lá Beleza Resolva o que você tem pra resolver Que eu não tô com pressa não Não De boa Acordinha Acordinha Tipo assim Ai caralho Aí tipo assim Dá pra mim Entendeu? Mano Coisa de 10 minutos Dá pra me tirar Que dá uma fugidinha Ninguém nem vai perceber Entendeu? Faz um favor pra mim Ah Fala do jeito que você falou Agora é acordinha Baixinho por favor Eita pecha Será que eu falo? Não sei se você tá merecendo Eu te falo lá no meu apartamento Demorou? Tá bom Fechou? Já te manda logo Quando eu tiver de boa Eu te manda logo Demorou? Você brota lá Não demora Que vem já no jeito Beijo Tá bom Pode deixar Beijo Tropinha Rapaz Esse QR é que tá muito exaustivo Acho que tem muita gente online Uma fugidinha assim Coisa rapidinha Não tem problema Cinco minutinhos Cinco minutinhos É verdade Tem um x7 branco É uma menina Nessa x7 branca Pois é O rapaz Vou arrebentar essa mulher na bala O carro dela quebrou? Olha um nivus Ela vazou Bela JN Você acha que você consegue administrar a situação aí? Não dá Não dá Vai ter que vir mais tudo no outro caso Tá ruim aí? Posso te ligar aí rapidão Johnzinho? Posso te ligar aí rapidão? Ele vai ter que segurar essa nunca Pra mim Coisa de dois minutos É não Eu sou rápido Eu não faço muito demorado É rapidinho Tô ligando Amigão Consegue segurar a bronca pro seu chefinho aí? Você é o 03 Você Chama geral Chama geral Você precisa de blindado aqui dentro Tá ligado? O bagulho é isso Você precisa de blindado dentro da favela Pro Sincar não morrer Porque eu acho que o Sincar já morreu Aí lascou, velho Pô, que boqueta Porque eu tinha combinado um Dark Pra quando eu abrisse a live Tá ligado? Pô, meu de Deus Dark, cara Mano, eu tô na vontade Desde ontem, John Você não tá me entendendo Brincadeira Passa É rapidinho Eu sou rápido Demorou Administra a situação Eu sou rápido Demorou cinco minutos Eu volto Fechou? Tá, cinco minutos Suave Cinco minutinhos É rapidinho É rapidinho Tá bom? Tchau, obrigado, obrigado Boa, tropa É isso É isso, tropa do biquinho Mano, é que eu tinha marcado esse Darkzinho Aí O que aparece é foda, velho Tá ligado? Mas o Dark é coisa rápida Dentro Só Coisas leves, tá ligado? Só dou uma botadinha de leves, galera E boa, tá ligado? É rapidinho Ia ser N3 Ia ser um bagulho histórico Porque eu nunca fiz isso Aí Pode ser N2, tá ligado? Já vou botar a musiquinha romântica, né? Esperar a Codex chegar Eneminha gatinha Será que eu já subo e preparo as coisas, galera? Ou espera ela chegar e peço pra ela esperar? Aqui é coisa rápida Tá ligado? É só um... Será que eu preciso botar mais 18 pra fazer uma brincadeirinha? Uma coisa mais pra frente Tomara que... Toma e ban... Que isso? Que isso? Que perigo é esse, gente? Pra que que vocês estão nessa... Nessa periculosidade? Tô pensando em subir lá e já deixar a música no ponto Tudo no esquema Posso demorar não, mulher? Adianta Oi? Calma Tá vindo? Tá vindo? Tô Demorou Ah, que que é isso? O que? O que? Oxe, o cara chegou batendo na porra da minha... Ah, não Peraí Não fica brava não Oi Vai xingar o cara A mulher já vai chegar estressada e vai machucar a tropa Calma Eu boto mais de... Calma Vai sempre que eu não posso dar O último foi com a Milena E no Facebook podia Ai, tô com medo Calma Já vou preparar o clima Será que eu vou sentar na cabeça? Para com isso, troca Oh, não fica desejando... Mano, não vou fazer nada explícito Vai ser coisas básicas Vou colocar uma musiquinha, entendeu? Nós vai curtir o clima Deitar de conchinha E aí não vai, vem Vira em bola Calma É coisas rápidas aqui, meus amigos Ó, a gente tá ouvindo a motinha dela chegando Opa Ela, 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 ela Ela Ai, tô com medo Ai, só tô com medo Passou isso Errou o caminho Quem fez trap ontem? Meu Deus, velho Ela foi na casa de cima, mano Ah, a Koda fez trap ontem Mano, ela É em baixo É assim que se escreve Em baixo É em espaço baixo Ué Ela tá ali em cima, mano Meu Deus Não, não é possível Ela tá se fazendo de tonta Se fazendo de pão Pra tomar linguiça Não é possível É no prédio Gigante Estacionamento Atrás Meu Deus Ela dropou, eu acho Ah, não Eu vou dar um TP nessa menina Cara Ah, né Obrigado Obrigado Né Vem cá Estaciona aqui Aí, pode estacionar Espera aí Que eu vou ali só Bota Ah Esse carro tá todo escateado Vou só botar uma música ambiente, tá? Se você quiser esperar um pouquinho Eu falo pra você subir, beleza? Beleza Tá Eu devia ter acionado o Mano Neste, rapaziada Calma Boa Gosto de um jacuzzi também? O que você achou do meu barraquinho? Gostei Dá pra aproveitar bastante Entre a gente Dá, não dá Trazir uma Reunir umas garotas nessa piscina Imagina Nossa Ô, meu sonho De férias com ex Tá ligado? Aí como? As meninas saindo assim De biquíni da água Cê é louco, tio Ia ser a bagunça, não ia não? Com certeza Deixa eu fazer uma pergunta Hum, pode fazer Qual que é seu maior sonho? Qual que é meu maior sonho? É Não sei Não sabe? Não Tipo, tem, mas é meio nada a ver, né? Não, tipo Oi Oi É pra manter esse cara aqui ainda? Isso, um pouquinho mais Demorou Tá bom? Valeu Por que do meu maior sonho? Tipo, não tem um específico? Tem Uma Lamborghini Huracan Ah, isso aí é um sonho de muita gente, né? É É o meu principal, por enquanto Mas por que? Qual que era pra ser a resposta? Tipo, eu falava você e pá Uma parada assim Não Não Não? Não Qual que é? É, tipo Um sonho, no caso Que eu digo assim Pô, em questão de algo Hum Como que eu posso falar? Da putaria, vai Ui, mulher Que isso? Gente Você tem? Não Tipo assim Você não tem nem Tipo, ai caralho Eu queria ficar com cinco mulheres de uma vez Isso eu gosto Ah, então Tá vendo? Você não já queria ficar com três agora? Boa Quantidade não é qualidade, né? Tipo, mas isso aí A gente vê, entendeu? Acho que um teste de dois Por enquanto Já é bacana Uma coisa interessante Olha, eu vou falar pra você Que Acho que você ficaria bem saciado Se fosse só eu É mesmo? Sim Hum Gostei Legal É bom a gente É bom a gente assim Sei lá Às vezes trocar de roupa, né? Pra ver como Eu tenho um mano neste, sabe? É tipo minha outra personalidade Quando vai rolar uma baguncinha Eu chamo ele e ele aparece, entendeu? Ah, sim Entendi Aí dá pra gente ir ali, entendeu? Colocar um traje mais pra ocasião Uhum, pode ser O que você acha? Acho uma boa É top Uhum Então vai nem me engatindo Deixa eu só conferir Se aqui no quarto não tem, né? Pra não dar caminho à toa Uhum Aqui no banheiro não tem Pô, vai Podia ter um armáriozinho aqui, né? Ou se não tem a chave desse Ah Se pá que tem, véi Mas eu não tenho Ai, ai Nossa, era pra ter, Coda Que boqueta Aí é foda Só que eu não tenho a chave da casa Acredito Ué Fade shoot Dá pra gente ir lá buscar O que você acha? Não dá pra Oh, buscar não, né? Vestir Vestir a roupa e vir pra cá Ou se você quiser já um Tá ligado Uma agulha mais direta Uma parada mais Ah Por mim Pode ser? Pode Ah, agora sim Ai, tô comigo Ah, pode falar É, então É Eu também É É Então Sabe Aham, sim É meio, né? Você entendeu Pois é, sim, sim Foda, né? É, sim Então Foda Como é que é que vai funcionar? É, você tem que elaborar, né? É uma parada boa, eu acho Que dê pra gente fazer um negócio, né? Pra não, né? Entendeu, né? Você sabe bem, né? Uhum Você não daria essa cozinha pra mim, não? Qual o meu inimigo? Rapaz, tá certo É isso mesmo? Quer ouvir? A live caiu, galera? Gente Tô ao vivo ainda Oi? Eu caí? Servidor caiu? Não, eu tô aqui A mulher caiu? Ué Ué, tá aí Opa Tá Beleza Não, de boa Suave Só esperando De boa Você viu aqui o tecido da cama? É árabe Ah, sim Se quiser tocar para ver Fofinho, né? Macio E aí Vou te falar um bagulho Não foi estreado Essa cama Não foi? Nada É, não tinha como mesmo, né? Você é virgem? Você não falou isso? Boa Isso mesmo Aí, ó Tá se perdendo nos assuntos Não, lógico que não Tá doido Longe de mim Ah, sim Parada dessa Perdoa Eu me perder Você acha que eu sou o Thiago Oliveira? O que é isso? Hein? Não, ela não mandou Eu sou o Thiago Oliveira Não, eu sou o Thiago Oliveira Não, você não é o Thiago Oliveira Você acha que você vai me enganar Dessa vez e você não vai, não Você achou que ia ficar barato? Você acha que eu sou burra A esse nível? Me explica o que é isso Deixa eu chamar o BK aqui Para resolver esse problema Não, não, não Eu não sou burra Eu não sou burra Eu escutei você falando com ela Na ligação, tá? Não adianta mais Me enganar Deixa eu me explicar você também, dona Sabe que ele namora e faz isso Qual que é a tua? Eu não sei que ele namora, não Ah, não sabe o que você está fazendo Com ele aqui, então E o que você está fazendo com ela aqui? Explica Eu sou o Thiago Oliveira ainda, tá? Você não é Thiago Oliveira Explica Ai, calma Não me machuca Então explica, vai Tá, a gente ia fazer uma sacanagem A três, já que você chegou Não, é o caralho Eu estou brincando Ah, eu estou brincando Para, para Niki, não me machuca Calma Explica o que você está fazendo Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Primeiro Eu já estou desconfiada faz tempo, entendeu? Você acha que eu sou burra Só pode para você dar tantos sinais Ai, meu Deus Minha energia caiu Não, não caiu nada Caiu não? Ah, então pode Você foi lá me encontrar Simplesmente entrei no seu porta-malas Porque você é burro E te segui Te segui não, né? Te acompanhei no caso Escutei sua ligação com ela Então não tenho o que você falar Que eu sei de tudo Que perigo Mulher Tu está muito Rapaz Não, não é rapaz Eu quero a explicação de vocês dois Você Entendeu que para mim Você é uma safada Porque você sabe que ele namora E faz isso E você é outro Você é um canalha Ela é mesmo Não, você é pior que ela Você é pior que ela Ó, ei, ei, calma Opa, opa, opa Você é pior que ela Pior é a pessoa que sabe Que o outro namora E faz esse tipo de atitude Não, não Nada justifica o seu erro Eu quero que você me explique A Codinha está mais errada do que eu Ah, então você vai jogar a culpa toda Para ser mais divina Codinha Você é um homem Ué, ai, ai, não Ah, não, ah, não Por que vocês estão batendo? Explica, vai O meu negócio vai ficar feio para vocês aqui, viu Não, não Não, vai ficar feio para você Não, diga para mim, então Você tem também? Ah, eu tenho Deixa eu guardar aqui Ó, Niki Ela, ela Mano, essa menina Ela está Toda se querendo para mim Fazendo coisa saliente comigo Mentira que você está todo bobinho Porque você está caindo no meu papo ontem E você veio Não, eu não vou falar isso Porque eu não sou cuzona Niki, essa mãe aí Ela é da crocodilagem Não gosto mais dela Não gosto, é Então por que você estava com ela aqui? Por que você chamou? Ela me chamou Não, ela me chamou Eu vi que você ligou para ela no carro Eu vi que você ligou para ela no carro Eu vi que você ligou para ela no carro Eu vi que você ligou para ela Eu vi que você ligou para ela E falou com ela Chamou para ela Vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão Então me explica Vai, caralho Ela pode explicar primeiro Depois eu Não, explica você Vai, solta a voz Calma, eu preciso ir no banheiro aqui rapidinho Não, não, não Você não vai no banheiro Você não vai no banheiro Vai, explica Niki, calma Você está muito nervosa É, é É para eu ficar o quê? Trazer um buquê de flores para você? Mas essa cor daí Essa mulher está me corrompendo Entendeu? Não, não Não importa, não importa Eu era um homem casado Fiel E ela Sabe o que aconteceu? Ela viu que eu estava de boa Não, não, não E está vindo de sacanagem para mim Fechou? É Né? É culpa dela Amigo, eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Beleza Ah não, tem um paraquedas Ótimo Tchau, rapaziada Tchau, galerinha Não vou ficar nessa situação Ah não, velho Ela veio no porta Ah não Acorda, trola, tropa Principalmente que foi até ela Que mandou a localização Nossa senhora, velho Ai, não funcionou Opa Filha da puta Opa Niki Oi Tudo bem? Tudo bem? Não era para eu ter caído no carro, né? Como é que você está? Não, bom demais Uai Você não tem uma explicação para isso? Você vai fugir assim? Não Gente Não, então por que você pulou do prédio? Não, eu pulei do prédio Aí, está vendo? Você já está rindo para mim, ó Se perdoamos já, né? Não, eu pulei do prédio Porque eu também fiquei nervoso Cara, e ela vai seguir meu caso? Que está quase eu perseguindo o inverso Niki, está vendo como ela se quer para mim, ó Eu estou tentando fugir dela E ela vindo, ó Olha, Niki Niki, está vendo? Olha, eu estou fugindo dela Ela está vindo Niki Então para, então para Vamos ver o que ela vai falar Para o carro Quero explicar essa história direito aí Exatamente Ó, presta atenção Ontem Cheguei nele Peraí, deixa eu falar Peraí, QRR, QRR Não, 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 não QRR, tá tendo QRR Relaxa, o QRR é mais importante É, mas é importante Onde é que é, John? QRR? Estou indo, pai Pneu furado, estou chegando Na hora de ir para o apartamento Porque ela não era importante, né? Meu carro está fumassando Nem ferrando Honra com as suas palavras Me explica isso Ever from the line Você curte aquela música? Feeling good? É Vamos lá, eu vou atropelar essa manhã Que eu vou jogar ela longe O chat para o resto Niki, não tem do porquê se estressar, entendeu? A parada é que ela está se querendo para mim E está toda errada Querendo pegar o homem casado Exatamente Tá, mas por que você chamou ela então? Para ir para o seu apartamento E falou na ligação Eu me remido, eu me remido Ela me corrompeu E por que você fingiu que era sua mãe? Não tem explicação para isso Você sabe Não, você sabe que não tem explicação Mano, essa mulher Na moral, eu vou Mano, peraí Vou fazer uma rampa Que eu quero ver se ela vem junto Cara, eu me remido Eu errei Como? Sua mãe Como sua prima É Como sua tia Como sua família Você acha que eu me lembro antes de ser engraçadinho? Como? Hum Seu pai Se fosse ao contrário, você não iria gostar Não, jamais Mas não era a minha intenção fazer isso Só que ela Mas por que você fez? Eu caí no papinho dela Desculpa Aquela música caiu no meu papinho É Foi mal Desculpa Não era a intenção, Nick Perdoa Sério Agora é sério Mano, depois dessa eu parei Sério Não tô nem brincando Parei Agora é verdade Vamos ver se ela vem junto também Nossa, tomara que caia de boca e se arrebente Olha só que mulher miserável Que praga é essa? Você não vai conseguir fugir não, caralho Correu Oh, na moral, Nick Você tá compactuando com isso? Tô compactuando com nada Não compactuou com quem? Ah não, vai bater até no cara É errada Que isso, velho Ah não Ah, rapaz Ah não, Nick Essa situação não tá desagradável para mim Tá, tá bem desagradável Imagina se pra você tá Imagina para mim Confortável Não tô me sentindo Então pá Mano, ela não sai Nick, ela não sai Nick, essa mulher é É perigosa É, ué Nossa, tomara que eu engancho Tomara que eu engancho Ah não, velho Amanhã não cai O que é isso, velho Era essa? Era com essa? Não, não quero ela mais Eu não quero ela Te xingando? Mano, vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Caralho Você vai Não, Nick Me ajuda Amor Filha da puta Vida Não Não Você não vai sair Eu vou pegar o P1 do carro Filha da puta Vou pegar o P1 do P1 do carro Quero ver você sair daqui Fica no P1 Fica no P1 do carro Vou ficar no P1 Vai, vamos conversar Explica agora Isso aqui já tá virando palhaçada Não tem nada de engraçado Eu também não acho E ela tá rindo Eu não tô rindo não Ela tá se divertindo Com a tragédia na vida dos outros Não É isso que você causa, né? Não me diverti na tragédia não Porque eu não fiquei com você Você corrompe relacionamentos, né? O Koda Não, eu corrompe relacionamentos não Sabe por que que eu fiz isso? Sabe por que que eu fui conversar com você? Mano, eu tenho uma gema Não tenho chat Tá bom Koda, vem cá Vem cá Koda Vem cá Koda Vem cá Você quer conversar com ele Caralho Caralho Não Calma aí, Bequio Qual foi? Amor, desculpa Ah, ah, não Desculpa, vida Não Galera, eu vou lá, viu? Não, não, não Desculpa, meu amor Amor, desculpa Depois a gente conversa Tá? É sério? Foi mal Tá bom, vida? Não, você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Você vai poder Na verdade, eu vou levar minha mulher comigo Calma, não, não Fala comigo sim, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Quase eu dei kit Mulher, eu não consigo te botar Você vai ficar aí mesmo Tá? Depois a gente conversa Tchau, vidinha Beleza, tá avisado Amor, para Tá avisado Vem, mulher Tá, eu vou te usar o gemo Vamos Deixa ela ir embora Não, desce, desce, desce Desce rapidão Desce rapidão Ela vai pegar o carro Ah Não Não faz nada comigo Você Volta aqui Volta aqui, Koda Deixa ela, deixa ela ir embora Boa Tá, deixa ela ir embora Sai, nome de Jesus, capeta Que lá é um demônio Tá suado Se você me ama de verdade Você quer ficar comigo Você mata ela agora E acabou tudo isso Você faz sua escolha Olha agora Pode ser depois Não, agora Agora eu não tenho munição na arma Tô sem munição Então leva ela Pra onde? Pro lugar pra você matar ela Eu prefiro levar você Não Leva eu e ela E você vai matar ela Me deixa aqui e leva ela, vai Não dá de carregar ela Não dá de carregar ela Então te Você tá sem muni Tô sem muni Tô sem muni Apesar que eu quero matar ela Aí vai ela Aceita Não tá chegando nada Hã? Uhum Ó, deixa essa muni aí Deixa essa muni aí Vamos embora Não, para Por que Por que é isso? Nick 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 Não, 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 não Nick, 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 Nick Calma Me passa E vamos embora Comigo A gente sai juntos De boa A partir de hoje Não tem mais traição Não tinha antes Não tinha antes Ah, não tem mais traição? Nick, Nick Então tem mais do que essa? Não, não, Nick Calma, calma Você tá nervosa Tu fica com uma mulher que te esculacha? Nick, vamos embora Ela tá voltando Bora, bora Essa mulher é ruim Bora, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Depois a gente mata ela Bora Relaxa Deixa ela aí Já tá toda lascada Algemada Nossa Meu amor Ai, que infeliz Essa mulher, velho Infeliz é você Que faz isso comigo, cara Pô, quem tá do teu lado Te ajuda Faz tudo por você Você não valoriza Agora você fica pegando Essas vindas que nem Desculpa Ela não vale nada Eu aprendi Não presta Não quero mais isso Agora eu quero casar Com você Sim Óbvio Ai, meu Deus O carro tá todo quebrado, velho Ai, que perigo Por que que esse RP Nunca dá certo comigo, rapaziada Sério Nossa senhora Tô até nervoso, velho É, imagina eu Que escutei do porta-malas Do seu carro Você combinando De me trair com Vou nem falar Não, não era isso Calma Você ouviu tudo errado Eu sei que era Não adianta Era um trollage Tá, vou te falar Então a verdade Era um trollage Pra te pedir em namoro Eu tô com o Anel Agora Tô com o Anel Não adianta você tentar me enganar Eu sei Mas só se você assumir E bola pra frente Entendeu Mas se você der mancada de novo Tu vai se ver comigo Na verdade Tu não vai se ver comigo não Você nunca mais vai me ver Relaxa, mozão Vou matar ela Calma Vamos matar ela Eu vou matar E nós vai matar ela junto Entendeu Não, só você vai matar ela Só eu vou matar ela? Sim Meu carro quebrou Alexa Eu não tenho mais Alexa Nick, eu sou bucha É eu Eu tô até sem Alexa Vamos nessa moto Tá só Ai meu Deus Aí só falta esse capeta Aparecer aqui de novo Vem cá Você acredita que eu tô no meio Era pra mim que tá no QRR Essa mulher me tirou do meio É Não, ela me tirou Velho Essa mulher é bautita Cara Que isso É, você preferiu Deixar a sua família de lado Na moral Não, não Não, mano Você tá falando isso Eu vou me sentir mal Uma mina é fácil Mas é isso Fácil Não quero mais ela Inclusive É Isso É sua moto, amigão? Amigão, eu te pago 10 mil por essa moto, mano 10 mil 10 mil Você paga, Nick? Ah, você tá me tirando, né? Não Essa moto, cabe dois? Cabe dois? Uhum Não, tá de boa Pode ir lá, mano Pode ir lá, pode ir lá Boa, você já tá rindo Sinal de estar feliz Boa Tô rindo pro cara, não pra você Pro cara De boa Vamos andando Andando não, né? Correndo Vamos correndo Ó, dá pra gente comprar duas motos Cada um vai em uma O que você acha? Boa ideia, né? Não Do caminhão Opa Ó, parei com meu dedo Oi Calma Quase matou minha mãe Leva nós nessa caçamba aqui, mano Até a garagem Vem, minha vida Quer dar um linguinha? Quer dar um linguinha? Ah, sim, sim, sim A gente vai cair daqui Não vai não Relaxa Tá comigo, gatinho Peraí É Você Pior ainda Chegou alguma coisa? Chegou? Olha pra minha cara Chegou alguma coisa? Que vai aceitar alguma coisa vindo de você Depois disso tudo Vai, Vidinha Só vou aceitar depois de você falar Eu vou matar ela Eu vou matar ela É Calma, calma Fechou? Vou tirar uma foto Depois que você fizer isso A gente conversa Tá, eu mato ela Fica suave Eu vou matar ela Hoje ainda Tá? Tá bom? Me dá um Uma abraçadinha Não Não Tá bom Não Isso foi a Laura, hein, né, velho Que botou essa zera Cara, na moral Eu não sei quem é a pior A cor do a Laura Mano, papo reto Abaixa, bate Ai, meu chifre não Vai, pode passar, amigo Boa Opa Ficamos Caralho Porque os dois é corno Tá suave, valeu, pai Agradece Ó lá, ó lá, ó lá A feitora ali da mandiga Calma aí Que eu vou arrebentar essa mulher Não foi ela Pera Toma Miserável Ai, parei Parei, parei Desculpa Não me chama de idiota Sou ridícula Olha, batendo na amiga Mandraka? Não me xinga Mano, olha Você acabou com minha vida, Laura Você acabou com minha relação, velho Você acha isso certo? Você acha isso certo? Você acha isso certo? E você nem tava envolvida, né? E você nem tava envolvida Não, ele falou pra mim Que você tava pegando a coda Lá na praça E quem deu a ideia Dela entrar no porta-mala Do meu carro? Foi você Não fui eu, não Foi você Rapaz, você tem a mente poluída, rapaz Minha mulher Entendeu? Minha mulher É de boa Tá ligado? Ah Olha isso, velho Tá vendo? Tá vendo? Ah, não Tá vendo, Nick? Tá vendo, Nick? O que que é isso, cara? Nick, tá vendo como as coisas não prestam, Nick? Vai, entra Tchau Obrigada, gente Baixa a mão aí, paizão Baixa a mão aí, paizão É só ele, Nick Não tá dando pra entrar Vem, minha vida Deixa a minha namorada Me acompanhar, pelo menos Deixa a mina lá mesmo Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, foi mal, foi mal Desculpa, desculpa Sai já, sai já Olha só Tá vendo? Tá vendo? Tem bao